Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem do Big Tech, esse é o canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um comparativo, dessa vez Umisuper vs Umisplus, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo temos Umisuper, um Android 7.0 e do lado direito temos Umisplus, também Android 7.0. Vale lembrar que ambos estão rodando uma versão pura do Android. A tela de ambos é muito parecida, possuindo 5.5 polegadas com 1080 de resolução com a tecnologia IPS, só a proteção que muda. No caso do Umisuper é o Árgore da Glass 3 e no caso do Umisplus é a Dinorex T2X1 e um DPI de 401. O processador também é igual, só muda o clock dos núcleos para tarefas pesadas. No caso do Umisuper são 4 de 2.0 GHz para tarefas pesadas e 4 de 1.2 para tarefas mais leves. No Umisplus muda isso, usa 4 de 1.8 para tarefas pesadas e 4 de 1.2 para tarefas leves. E a GPU é amada em T860. O Umisuper possui a câmera traseira fabricada pela Panasonic de 13 megapixels e a frontal da Galaxy Core de 5 megapixels. Ele consegue gravar a 1080 a 30 fps. Já no caso do Umisplus, ele possui a traseira fabricada pela Samsung de 13 megapixels e a frontal pela Galaxy Core de 5 megapixels. E também grava a 1080 a 30 fps. Ambos possuem 4 GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 32 GB expansível até 256 GB. Ambos nesse quesito são iguais. A conectividade dos dois também é idêntica. Ele possui baia híbrida para dois chips ou um chip e um SD, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, GLONASS, 4G e Type-C para carga e transferência de dados. Os sensores também dos dois são idênticos, só muda a posição do biométrico. No caso do Umisuper fica na parte de trás, logo abaixo da câmera e no caso do Umisplus fica na posição do botão Home. Tirando isso, eles possuem o sensor de proximidade, o giroscópio, acelerômetro, bússola e sensor de luz. Bateria. É a mesma bateria nos dois celulares, fabricada pela Sony com 4000 mAh de capacidade, com tempo de uso aproximado de 48 horas em ligação de voz. Possui Quick Charger e não é removível em nenhum dos dois aparelhos. O design dos dois também é bem parecido, ambos possuem botões rituais, o corpo de alumínio, os alto-falantes na parte de baixo, o LED de notificação. Só muda que no Umisuper ele é um pouco, ele é bem mais bonito que no Umisplus e o peso de 185 gramas. Valor. Aqui vem um ponto muito importante. O Umisuper está saindo na casa dos 600 reais aí no link na descrição. Se você quiser dar uma olhada, vai lá e dá uma olhadinha no preço. E a nota de custo-benefício dele é 78,38, que é o quê? A nota do Umisuper dividido pelo valor. Já no caso do Umisplus, ele está saindo por 550 reais com uma nota de custo-benefício de 90,65, que é a nota do Umisuper dividido pelo valor. Então ele está com custo-benefício acima do Umisuper, mesmo tendo o clock reduzido. Bem, mas então quem ganhou, né? Bem, vamos aos prons. O Umisuper ganhou no clock do processador, ok. Tem um clock elevado, sim. Só que perdeu no plus-benefício, já que ele está mais caro que o Umisplus. E um ponto neutro que eu achei foi a localização do sensor biométrico, que é um belo fator de compra pra você, né? Escolher pela localização que mais te agrada. Ah, eu gosto de sensor biométrico atrás. Vai de Umisuper. Ah, eu gosto de sensor biométrico na frente. Vai de Umisplus. Não tem segredo. Escolher, pode usar como base simbola nenhum, porque os dois smartphones são um espelho do outro, ok? São muito iguais. Mas eu ficaria com Umisplus, até por causa da posição do botão, né? Do sensor biométrico. E porque ele está no custo-benefício bem melhor do que o Umisuper. Vale lembrar que o link dos dois vai estar aí na descrição. Mas e pra você? Quem ganhou? Responde aí no card e aí nos comentários. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da comparação. Lembrando, deixe sua opinião nos comentários sobre quem ganhou, quem você compraria. E aí no card, se você já não respondeu ainda, ok? Mas lembrando, o link dos celulares vai estar aí na descrição do vídeo. E se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.